Bom dia, bom dia, bom dia. Sábado por aqui, gente. Sofís está pronta para ir para onde? Eu! Você, você vai para onde? Isso, ir passear! Passear na casa do... Uhul, ir passear! Na casa do titio. Que lá tem o quê? É eu! Piscina! Piscina! Gente, sábado, estamos indo lá. Estamos indo lá, na casa do titio da Sofia, para ela tomar um belo banho de piscina. Eu não vou tomar hoje, porque, né, gente, isso não é daqueles dias. Mas, papai, o titio, a criança vai tomar e a gente está indo lá agora. Simbora, pessoal! Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Sussou, você é uma princesa? Simbora! Ou princesinha? Princesinha! Princesinha, princesinha, sim! Sempre de mala e cuia. Chegamos na casa do titio. Chegamos! É, a gente vai para lá. Primeiro, a gente vai lá na casa do tio. Olha meu cabelo. O vento está forte. É, a sua vez já veio pronta, gente, para ir no Silvio, só vai trocar de short, né? Botar um short. Já para descer, porque a massa vai chover, gente. Previsão é de chuva. Fica mais para trás um pouquinho, sussou. E se espera abrir, tá? Vai abrir? Doze. Isso, aperta. Muito bem! Parabéns! Chegamos, gente, no titio, ó, superando. Coitada, tá frio. Silvio, deixa ela entrar primeiro devagar. Tá aqui, gente. Gente, todos... Vamos, né? Que legal esse sol! Tá frio, amor? Fica ali no sol. É. Por favor, cansem ela bastante na água. Ela tá dando. Ó, o Silvio aproveitou que o tio tá ali, ó. Meteu o pé da piscina, gente. Tá ventando muito. Olha isso. Olha isso. Não dá nem pra gravar direito pra vocês. Ai, tá com frio, ela disse. Pronto, amor. Já estamos aqui, ó. Entendeu? Vamos almoçar agora. Se eu queria pedir um biscoito ali, eu dei, né? Porque a água dá... Dá fome, né, gente? Mas daqui a pouco vamos almoçar. Aí... O solzinho já tá indo embora. Lá pro final da tarde, pra noite, vai chover. Melhorou muito, tá? Depois que eu botei pra casa, mãe. Foi? Gente, a comida daqui vai ser de comida nordestina. Olha isso. Meu Deus. Carne do sol. Farofinha com dendê. O negócio aqui tá é bom, viu? O meu pai tá tomando. Qual prato? Maior. Maior é mais rato. Acabou de botar o celular. Tira foto. Estamos aqui na varanjinha. Calma aí, Timbal. Agora vocês estão fazendo essa sobremesa. Sobremesa de bananinha. Delicinha. Pode cair. Pode cair. Então não coloca, né? Gente... Olha, gente, a sobremesa... Cuidado, tá muito quente, Sossô. Crombo... Crombo de banana. Crombo... É Crombo de banana. Nossa Senhora. Crombo... Crombo de banana. Tá bom? Vamos ver se vocês fazem com um nome melhorzinho, gente. Vamos lá. Crombo de banana. Gente, vocês não tem noção, não, o cheiro que tá essa casa. Vocês não tem noção, não. Nossa, tem chocolate, tem M&M. Olha isso. Nossa. Oi, gente. Já é noite, entendeu? Ficamos batendo papo. E... Chegamos em casa, tem pouco tempo. Tomamos banho. Sossô veio dormindo, gente. Mas quando chegou aqui, acordou. Né? E... Mas é isso. Agora a gente vai descansar um pouquinho. Terminar, né? Essa noite de sábado. De boas. Se vai escovar o dente, Sossô. Mas é isso, amor. Muito obrigada por nos acompanhar. Não esquece do like, que é muito importante pro canal. Inscreva-se se ainda não é inscrito. Junto-se a nossa família. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.